Pela primeira vez no São João de Malta, a cantora pernambucana Michele Andrade com a Farra Junina aqui no São João Donado de Bom. Michele, seja muito bem-vinda à Malta. Muito obrigada. Primeiramente, um prazer lhe receber aqui nos bastidores. Estou muito feliz e ansiosa para a gente quebrar tudo aqui em Malta. E esse repertório, Michele, no mês de junho, a Farra Junina, mas tem um repertório bem eclético, dá para agradar todos os públicos. Com toda certeza. Hoje em dia a gente vê muita criança, muito jovem na festa, uma galera mais 30, mais 20, é galera de todas as idades, é mais 40 de todas as idades. Então eu faço um show para todos, subo no palco para me divertir. É óbvio, época junina, a gente faz um momento ali junino, a gente brinca, mas o repertório é um pouco de tudo, é bem eclético. A galera que acompanha na rede social vê como é que é, já sabe. A região aqui, eu já andei por aqui, então tem muita gente que já conhece a Farra. A Farra é tudo, gente. Bota um caldeirão, joga todos os estilos dentro, mexe, é a Farra. A gente sabe que você no palco é assim, eletrizante. Então aqui em Malta não vai ser diferente. Não, com toda certeza do mundo, aqui não vai ser diferente. Eu estou muito ansiosa para subir no palco hoje, Malta. Vamos quebrar tudo. Eu só sossego quando eu ver todo mundo feliz e sorrindo. Michelle Andrade encerrando essa primeira noite aqui no São João de Malta, São João Danado de Bom. Então aqui em Malta, vamos lá.